Eles fazem rock com muito humor. Eu vou chamar o conjunto Mamonas Assassinas. Telefone pra show. Tá aqui o telefone pra show, ó. Que bonitinho. E hoje estou tão cânico. Tô com pedaços piônicos. Ontem eu era católico. E hoje eu sou um gay. Inclusive, Jô. I just mean brew. I can't believe and fuck myself. E ele disse que o Brasil é um foguete indo para o céu. I just mean brew. I can't believe you know everybody. Yes, 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 Mr. President. Senhor Jô Soares, público presente. Muito obrigado.